Olá, nessa videoaula vamos aprender a como imprimir etiquetas contínuas, que são essas etiquetas que não tem o furo de identificação do lado. Se você não fizer essa configuração, a sua impressora vai imprimir e vai continuar saindo em branco até você desligar ela. Quando você faz essa configuração, ela terminou de imprimir a última linha, ela dá um espacinho pequeno e para de imprimir, para de sair a etiqueta, para evitar o desperdício. Primeiro, vamos aqui no menu iniciar do computador, digitar painel de controle, vir em dispositivos e impressoras, clicamos com o botão direito em cima da impressora, propriedades da impressora, vamos aqui na aba avançado, na aba padrões de impressão, e a sua impressora já deve estar configurada de acordo com o vídeo de configuração da impressora Godex, que tem aqui no nosso Termomark Tutoriais. Vamos aqui na aba papel de etiquetas, e em tipo de mídia, você vai clicar aqui e marcar contínuo. Feito isso, é só apertar aplicar e ok, vir na aba geral, preferências, e ver se está marcado contínuo aqui. Se não tiver, é só marcar de novo. Como a minha já está, vou apertar ok, dar ok, e abrir e fechar o programa Termomark, que aí ela já vai imprimir da forma certa. Se por acaso você for imprimir a etiqueta com intervalos de novo, que tem aquele furinho do lado, você vai ter que fazer o mesmo procedimento. Vim aqui, dispositivos e impressoras, botão direito, propriedades da impressora, aba avançado, padrões de impressão, aba papel de etiqueta, e no tipo de mídia, marcar de novo aqui a etiquetas com intervalo. É só apertar ok, e pronto. E aí E aí Obrigado.